E aí, galera linda do meu coração, meu primeiro ano favorito, é esse primeiro ano da mediação tecnológica de Rondônia, esses alunos da NASA, top, top, top das galáxias. Antes de a gente começar a nossa revisão, vamos fazer o seguinte, mis amores, vão lá no YouTube, naquele tempinho que você tiver ali, vai lá, dá uma curtidazinha no nosso vídeo, deixa um recadinho para a prof, pode ser um, oi, um tudo bem, prof, eu não entendi isso aqui, eu não entendi aquilo, professora, podia fazer assim, professora, podia falar ali o nome da minha escola, olha que legal, tipo, eu posso falar a escola Jean Piaget, a extensão Aurélio Buarque de Holanda lá de Espigão, ou a Maria Lourenço lá de Espigão também, é, se você mandar o nome da sua escola, eu falo aqui, eu tenho certeza. Então, um beijo para o pessoal de Espigão e para todos vocês do nosso estado inteirinho. Então, galerinha, não vamos mais perder tempo e simbora para a nossa revisão. Vamos lá para a revisão da aula de hoje. Hoje nós falamos daquelas palavras que não podemos confundir, né? Lo que no sa se confundir, aquelas palavrinhas que faz com que a gente fique em dúvida. E quais são elas? Primeiro a gente viu o artigo neutro lo, né, mis amores? Esse artigo neutro lo, que não existe em língua portuguesa e que faz com que nós brasileiros tenhamos mais dificuldade em usá-lo. A gente viu que ele é um artigo definido, traduzido por o, igual o el, porém a sua função é de transformar o adjetivo, o advérbio, o participio em substantivo. Então, ele vai substantivar essas classes de palavras, transformando-as em sujeito da frase. E quando ele faz isso, a minha frase, que era uma oração direta, vai se transformar numa oração indireta. Quando é uma frase na voz ativa, ela vai passar a voz passiva. Vamos apagar essa minha bagunça aqui. Você pode perceber que, bueno, meu adjetivo bom, ele está aqui fazendo a função de adjetivo normal. Mas, quando eu mudo ele de lugar, quando eu coloco ele no início da frase, transformando essa frase em voz passiva, esse meu adjetivo, ele já vai ter um efeito e uma função de sujeito da minha oração, de substantivo. Por isso que eu uso o lo e não o el. Então, se eu colocasse aqui, el bueno, na primeira frase, e na segunda, lo bueno. Cierto? Seguindo. Mas, para ficar mais claro, a gente viu que ele tem três usos para fazer referência, quando ele está se referindo a algo, alguma coisa, para dar ênfase a alguma coisa, ou ainda em locuções. Lembram disso? Para fazer referência, ele vai usar o lo mais um adjetivo, para dar ênfase o lo mais o adjetivo, o adverbio ou o participio mais o que, e nas locuções ele tem aí as suas cinco variações. Nessa aula, nós também falamos sobre os falsos cognatos. Esses aqui é que fazem a gente confundir bastante. Por quê? Porque eles são palavras que a sua escrita e a sua pronúncia, ela é muito parecida com a da língua portuguesa. Mas ela possui o seu universo semântico, ou de significação, diferente. Às vezes o significado, às vezes a sua sílaba tônica. Nós estudamos os três tipos de heterossemânticos, perdão. Os três tipos de falsos cognatos. Nós estudamos os heterotônicos, que é a mudança de sílaba tônica. Por exemplo, alguém em português, alguém em espanhol. Nós também estudamos os heterogenéricos. O que são os heterogenéricos? A mudança de gênero. O que é masculino passa a feminino, e o que é feminino passa a masculino. Nós percebemos que todas as palavras terminadas em agem na língua portuguesa, quando elas vão para o espanhol, elas se transformam em masculino. E nós vimos aqui os falsos cognatos, os verdadeiros, os mais falsos amigos que existem, que são os heterossemânticos. Que é a mudança de significado. O que é uma coisa em português, pode ser outra totalmente diferente em língua espanhola. Nós também fomos lá fazer uma viagem. Deu de voltar? Pausa. Nós também fizemos uma viagenzinha ao Peru. Certinho? Peru não, perdão, gente. Eita, que a professora agora está confundindo as coisas tudinho. Nós fizemos uma viagem para o nosso vizinho aqui do lado, a Bolívia. E vimos ali algumas expressões, algumas palavras próprias da Bolívia, que não são usadas em todos os outros países. Então, meus amores, agora é a vez de vocês. É a hora de Manoza la Obra e bora para a atividade. Volto já já. E aí, meus amores, como é que foi essa atividade hoje? Muito tranquilo, né? Trabalhar o uso do Lô, dos heterossemânticos, os heterotônicos e os falsos amigos heterogenéricos. Eles... é muito fácil, é muito simples, não é difícil. Existem regras? Não exatamente. É preciso, sim, que vocês procurem, que vocês busquem, que vocês vão lá fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então, vamos seguir para a nossa correção da atividade. Vamos lá? Na questão número 1, diz o seguinte. Sobre o uso do Lô, é correto afirmar que... Quando é que a gente vai usar o Lô? Nós utilizamos antes de adjetivo, verbo, advérbio, seguido ou não de que... Pode ser substituído por ele? Se a palavra seguinte for um substantivo seguido de que, nós podemos usar o Lô? Varia em gênero, número, por isso seu plural é Lôs? Vem sempre antes de adjetivo, advérbio ou verbos no participio. E aí, galera? Uma coisa a gente não pode esquecer nunca, jamais. Nós nunca, nunca, nunca podemos substituir o Lô por Lô. Por quê? O Lô só é admitido antes de substantivo. Se for advérbio, adjetivo ou participio, nós admitimos o Lô. Certinho? Então, a gente já sabe que o primeiro não é, porque o verbo não... Não pode também ser substituído. Se a palavra seguinte for um substantivo, não, porque senão eu usaria o Lô. Varia em gênero e número, por isso seu plural é Lôs? Jamais. Ele é neutro justamente porque ele não varia em gênero e número. Então, só nos resta, vem antes de adjetivo, advérbio e participio seguido de que. Pode vir seguido ou não de que. Certinho? Então, vamos seguir. Questão número 2. Marque a sequência de artigos que completa corretamente a frase. Aí a gente vai falar assim, professora, mas a senhora só não falou do artigo neutro Lô? Sim, mas vocês já estudaram os artigos definidos e indefinidos. No caso aqui, nós vamos usar os artigos definidos. Então, você vai precisar colocar ou Lô, ou El, ou Lá. Na frase, Então, qual vai ser? Vamos lá, cada opção colocando na frase. Vamos assim. La crise atual em Lô atinge o governo, a economia, o social e o cultural. Um, professora, está achando que é? Será? B. La crise atual em Lô atinge o governo, a economia, o social e o cultural. Hum, não sei não, hein? C. La crise atual em Lô atinge o governo, a economia, o social e o cultural. Está cada vez mais complicado, hein, professora? D. La crise atual em Lô atinge o governo, a economia. O que é que a gente tem que ter em Lô atinge o governo, o que é que a gente tem que ter em mente aqui? Que, primeiro, a crise atual no governo atinge o governo. O governo é um substantivo? Sim, o governo. O governo, a economia, ela é um substantivo? É. La economia. O social, ele não está tendo função de, não é, na verdade, um substantivo. O social é uma característica, assim como o cultural. O plano social, o plano cultural. Está vendo que ele parece, ele está fazendo ali uma, parece não, ele faz uma função de caracterizar o plano. Não é um plano comum, é um plano social, um plano cultural. A partir desse momento, ele se transforma em um adjetivo e a gente usa o Lô para identificá-lo como um adjetivo substantivado. Lô social e Lô cultural. Ficando assim, a alternativa C, como a alternativa correta. La crisis actual en el mundo atinge el gobierno, la economía, Lô social y Lô cultural. Certinho? Eu sei que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade no uso do Lô, mas não se preocupe. Quanto mais você lê, quanto mais você ouvir, quanto mais você conseguir usar, você vai tirar de letra, esse uso vai se tornar, assim, muito comum na sua vida. Então, vamos seguir para a questão número 3. A palavra equipo, na língua espanhola, ela é masculina. El equipo. Em português é a equipe. Em espanhol, el equipo. Sendo assim, um heterogenérico, mudança de gênero. Por isso, nós podemos afirmar que temos outro caso de mudança de gênero onde? Alternativa A, teléfono. B, palavra. C, aprendizaje. D, carroça. E, mômia. Em língua portuguesa, o que vai mudar no telefone? O telefone. Em espanhol, el teléfono. Mudou de gênero? Não, né? Não mudou. Mudou, sim, de sílaba tônica. Porque a sílaba tônica em língua portuguesa é telefone, no fo. Já em espanhol, fica no le, na sílaba anterior. Então, não é alternativa A. A palavra em língua portuguesa. La palabra em língua espanhola. Mudou de gênero? Não mudou. Vamos mudar, passar lá para a alternativa E. Mômia. A mômia, a mômia, la mômia. Mudou? Não mudou também. A carroça, la carroça. Também não mudou. E o que nós vimos lá na nossa aula? O que tem em comum? Todas as palavras em língua portuguesa terminadas em agem, igual a aprendizagem. Quando ela passa para o espanhol, ela muda de gênero. Então, a aprendizagem, el aprendizaje. Então, a nossa resposta correta é a alternativa C, el aprendizaje. Certinho? Muito tranquilo, né? Mas, vamos para mais uma ali de falsos cognatos? Analise o cartaz e responda a questão proposta. Olha o cartaz. Tem uma pessoinha com a mãozinha levantada e escrito, Los surdos tienen derechos. Los surdos tienen derechos. A palavra surdos, presente no cartaz, é um exemplo muito grande de falso cognato. Uma vez que o seu significado em português é... Alternativa A. Surdo? B. Mudo? C. Destro? D. Canhoto? Ou E. Pobre? Nossa, professora Néstora, pegou pesado, hein? E não foi tão pesado. Eu tenho certeza que vocês pesquisaram aí o que é surdo em espanhol. E vocês descobriram que surdo é canhoto. Então, o cartaz está falando daquelas pessoas que são canhotas. Os canhotos também têm direitos. Bacana, né, meus amores? Chegamos naquela parte super top que eu amo, que é o Se Liga no Enem. É a nossa preparaçãozinha para o Enem. E hoje, para variar, eu trouxe mais um textinho para vocês e nós vamos fazer a leitura do texto agora. Então, vamos lá para o slide. O texto, bem pequenininho, se chama En el desban de la abuela. Hum, En el desban de la abuela. Eu já vou adiantando para vocês que é um textinho repleto de falsos cognatos. Então, vamos prestar atenção. Algunos sábados, Ana visita a sua abuela. Vive em uma vieja casa de adobes encalados. Em uma casa campesina, de las que tem na parte alta um desban, se subem a ele por uma escalera que cruje com estranho sonido a madeira seca. Parece a tienda um antiguário. Apoiado sobre as paredes, há uns quadros com paisagens de algum desconhecido ou inventado país. E um grande espelho que deforma a imagem, em cima colgado em um oxidado clavo, um candil de aceite. Allí passa Ana, largos ratos sem cansar. Aunque ahora es invierno, no hace frio. En el tiro de la chimenea, desprende un agradable calorcito. Cuentos del arco-íris, Carlos Reviejo, Editorial Vicente, Barcelona, 1980. Olha, um texto bem antigão, né? 1980. Mas sempre muito bacana e muito atual, porque texto nunca sai de moda. Olha a pergunta que estava nesse texto. Segundo texto, qual o significado da palavra ratos? Lembra lá? Uns ratos momentos. Olha só, lá no texto, ela fala bem aqui, ó. Ali passa Ana, largos ratos sem cansar. Largos ratos sem cansar. E esse rato no texto, ele significa o quê? Las roupas de Ana, B, um animal mamífero? C, o piso de desvane? D, os esforços de Ana? Ou E, um espaço do tempo? Alternativa, E, um espaço do tempo. Porque um rato é um espaço do tempo, em espanhol, sabe? Olha aí um falso cognato pra vocês. E é isso aí galera. É importante, muito importante, que vocês sempre estejam ali, em contato com as palavras, pra poder descobrir esses detalhezinhos. Igual aqui, ó, o rato ali de cima, que é um espaço no tempo, e não o rato bichinho. Porque o rato bichinho, se chama raton, que é o mesmo nome que se dá pro mouse do computador. Olha, curiosidadezinhas. Então, meus amores, nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo pra todos vocês, e hasta pronto. Um grande beijo pra todos vocês, e aí